Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Tiago, capítulo 2. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8, e hoje a gente vai ler só o 8 e o 9. Está escrito assim. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Até aqui só, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai amado, Tu és santo e bom, Tu és justo e fiel, Tu és o nosso Deus maravilhoso, e não há outro que seja como o Senhor. Só Tu és santo. Tu és bom em todo o tempo, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus maravilhoso, a Tua longanimidade é maravilhosa, o Senhor nos abençoa, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados, porque nós ainda falhamos, perdoa-nos, Senhor, porque nós erramos, perdoa-nos porque nós não fazemos a Tua vontade, porque nós não fazemos aquilo que é correto, mesmo sabendo que é correto de ser feito. Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque mais uma vez podemos estar na Tua presença, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós aqui que estamos conectados com esse podcast hoje. Que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo, abençoe a nós aqui também, que o Senhor esteja conosco nos direcionando, nos guardando, livra-nos do mal hoje, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. E eu peço que a Tua provisão, aquilo que é necessário para hoje, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, que nada nos falte. Pelo contrário, Pai, eu peço que sobre, sobre não para que nós gastemos nos nossos deleites, mas sobre para que nós possamos abençoar outras pessoas. Então eu peço, Senhor, dá-nos corações abençoadores, corações que não olham só para o próprio desejo, mas que olham primeiramente para a necessidade do outro. Pai, ensina-nos a olhar para o outro. Abençoa-nos e ensina-nos, Pai, a olhar para as pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos ser abençoadores de pessoas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, todo esse capítulo de Tiago está conectado, então é importante que você ouça todos os episódios desse podcast de Tiago, porque eles estão muito conectados. Eu tento pegar aqui um trechinho, dois versículos, três, mas está tudo conectado, tá? Mas antes da gente continuar aqui nesse episódio de hoje, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu curtir em alguns dos nossos vídeos, ativa o sininho para você ser notificado quando sai vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia. E também, se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, lá tem um banner para você comprar o livro. Aqui em Tiago 2, 8 e 9 está escrito, então, que se nós obedecermos à lei real, de Amarás do Próximo Conte Mesmo, nós estaremos fazendo certo. E aqui, galera, vocês sabem, eu uso a NVI, Nova Versão Internacional, é a tradução da Bíblia que eu uso aqui no AB7, por ser uma tradução mais simples. Nesse caso desse versículo, tem uma pegadinha, porque está escrito assim, ó, versículo 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, e daí fala o que a Escritura diz, esse lei real me pegou. Porque o sentido da palavra aqui, a tradução está correta, mas a aplicação eu acho que pode confundir. Quando a gente fala da lei real, não estamos falando que a outra parte da lei é irreal, não é real. Nós estamos falando que esse real que está escrito aqui, ele é no sentido de realeza, de régio. Então, a palavra grega que é usada, fala sobre algo que pertence ao rei, e não algo que é real no sentido físico da coisa, né? No sentido, olha, isso é realidade. Não é no sentido de realidade, é no sentido de realeza. Então, a tradução está correta, porém, eu acredito que ela pode confundir algumas pessoas. E aí, eu prefiro a tradução da Almeida Revista Atualizada, que usa a palavra régia. Régia é uma palavra mais difícil da gente entender, mas, pelo menos, suscita e nos leva a pesquisar o que significa. A palavra real é uma palavra que todo mundo conhece muito mais no sentido de realidade do que no sentido de realeza. Então, aqui, este real é no sentido de realeza. Então, vamos reler. Se vocês, de fato, obedecerem à lei que pertence ao rei, a lei da realeza encontrada na Escritura, que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. É claro que Tiago, aqui, ele não está diminuindo a importância do amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Não está diminuindo a importância dessa parte da lei. É claro que não. Ele está dando a ênfase no amarás ao teu próximo como a ti mesmo por conta do contexto, porque ele vinha falando sobre a acepção de pessoas. Então, na primeira parte de Tiago 2, ele fala sobre como a igreja estava diferenciando os ricos dos pobres, tratando melhor os ricos do que os pobres. E aqui ele fala isso. Então, no contexto, a fala dele está perfeita. Quando a gente tira do contexto, a gente pode cometer um erro de interpretação. Então, acho importante pontuar isso, porque nesses nossos devocionais, a ideia é que a gente leia a palavra, compreenda a palavra e consiga aplicá-la nas nossas vidas. Então, para compreender a palavra corretamente, a gente precisa considerar sempre o contexto. No contexto aqui, a fala de Tiago está perfeita. O que ele está falando é essa parte da lei é uma parte que está ligada ao rei, é uma parte da realeza. Ou seja, é uma parte muito importante da lei. Tanto está conectado com o restante da palavra, porque Jesus fala isso nos evangelhos. Ele fala, olha, o resumo da lei é amarás o teu Deus, o teu Senhor acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Então, Tiago não está indo contra o que Jesus falou. Ele está indo a favor do que Jesus falou. Ele está concordando com Cristo. Falando que, olha, se você ama o seu próximo como a você mesmo, você está fazendo o correto. E a aplicação aqui é muito simples, né, gente? Todas as vezes que a gente passa por um texto como esse, de amarás o outro próximo como a ti mesmo, a aplicação é simples. Nós precisamos amar as pessoas que estão em volta de nós, aquele que está em necessidade, aquele que é nosso próximo. E daí, quem é nosso próximo? Pô, galera, aí é a sua interpretação da palavra. Eu acho que a palavra deixa claro para a gente que o nosso próximo é aquele que está ali conosco, que está perto, aquele que nós passamos e vemos que está em necessidade. Sei que nem todo mundo concorda com essa interpretação, mas é a pessoa que está ali, que nós vemos. Vimos em necessidade, é o nosso próximo. Sabemos que precisamos ajudar, é o nosso próximo. Então, essa é a minha interpretação. Aqui eu não estou falando que eu estou perfeito, que eu estou correto na interpretação, tá? Nessa parte, porque essa é a minha interpretação. Eu creio que quem é o nosso próximo? Vimos em necessidade, vimos que está precisando, conhecemos ou não conhecemos? É o nosso próximo. É nosso irmão, a gente precisa cuidar. Minha interpretação, você não precisa concordar, mas vale aí estudar os evangelhos para entender o que Jesus fala sobre quem é o nosso próximo. Então, galera, a mensagem de hoje é essa, né? Ame o seu próximo. Defina quem é o seu próximo. Entenda, segundo as Escrituras, quem é o seu próximo. Quando Jesus responde essa pergunta, me parece que ele está falando sobre qualquer pessoa. Porque o exemplo que ele traz é um exemplo muito pesado para o contexto. Mas quem é o seu próximo? Responda isso. Pergunta para o Espírito Santo isso. Estuda na palavra isso nos evangelhos. Quem é o seu próximo? E ame o seu próximo. Sei que nem sempre é fácil, galera. Eu não sou perfeito nisso. Eu falho também. Mas a palavra grita com a gente, né? Fala, cara, ame o seu próximo. Você precisa amar as pessoas porque é isso que Cristo fez. E se você não faz isso, você está falhando. Tiago deixa isso muito claro. Você está falhando se você não faz isso. Então, ame o seu próximo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz.